Pessoal muito boa tarde, bem vindos aqui a mais um vídeo do Faça a Você Mesmo. Antes de mais espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam aí a aguentar e para a semana aí as normas vão se aliviar aqui um bocadinho. Entretanto, hoje tenho uns assuntos para resolver, aqui para o grupo dos N6X, aproveitar para dar aqui um passeiozinho, hoje tenho aqui uma companhia comigo, vocês vão já ver quem é, para ver se ele passa aqui por mim. Cá está ele, o Alexandre Gomes dos N6X do Norte. Vamos tratar daqui de umas coisas para o grupo, que tem que ser, senão nada feito. E como estes dias não dá para fazer assim grandes vídeos, eu confesso que estou um bocado ocupado, agora ando com umas remodelações em casa, depois as miúdas estão nas aulas, estão sempre ocupadas no computador e como uma pessoa não pode sair muito de casa, então não tem dado para fazer muitos vídeos. Então aproveitei aqui hoje, temos que ir ali para os lados da trofa, aproveitar para falar aqui sobre um assunto. Então o vídeo que me traz aqui hoje foi um passeio que foi realizado em Maio de 2019, foi o encontro de modelos Ondra, o EMH 2019, foi o primeiro evento que organizámos para motos do modelo Onda, aliás da marca Onda. Foi organizado por cinco grupos, ou seja, os N6X do Norte, fui eu, o Pedro Vivas e o Paulo Martins, foi organizado também pelo grupo da CB500X Portugal, o Fórum Transalpe, o grupo da Africa Twin e o grupo da Varadero Portugal. Outros organizadores foi também o Pedro Janeiro, do grupo do CB500X Portugal, foi o Miguel Suzana João também, foi o Gonçalo Poço, se não me engano é assim o nome, foi o Rodrigo Pinheiro Torres, aqui o homem dos suportes do GPS também, e peço desculpa aos outros que eu não me lembro, ainda foram alguns também a organizar, mas eu não me lembro do nome de todos, depois eu quando editar o vídeo deixei o nome de toda a gente. Como eu disse há pouco, foi realizado no mês de Maio de 2019, no dia 25 de Maio, encontramos-nos todos nas bombas da Galpo do Freixo, como é normal, há alguns passeios que a gente faz, o ponto de encontro é lá, e tínhamos de estar no ponto de encontro às 9 horas em Ceia, por isso a hora de saída já não me lembro se foi às 7 e meia ou se foi às 8, mas penso que o Mauritas chegou para lá chegar. No ponto de encontro, então em Ceia, tivemos o pequeno almoço organizado lá pela Onda Portugal, e depois desse pequeno almoço, tínhamos lá umas tendas com um pequeno almoçozinha, o Iporreira à Maneira, e depois desse ponto, então fomos dar um passeio pela Serra da Estrela. Fomos à torre, subimos até à torre, e depois demos... Deixa-me passar que ele não sabe aqui o caminho, é aqui para a esquerda. Depois da subida à torre, tivemos ali perto um lanche que foi organizado pelo motoclube, os Lobos da Neve, ali um lanchinho à Maneira, para aquecer o pessoal, e depois tivemos ali um passeio por Manteigas, por Penhas Douradas, depois do Sabogueiro também, e depois o ponto final, que era Val Formoso, onde era o nosso almoço. Antes do almoço, tivemos lá umas tendas montadas da Onda Portugal, para o pessoal conhecer alguns modelos novos, fazer por questões, e tinham lá duas ou três motos disponíveis para test-drive. No fundo, a Onda Portugal foi um dos patrocinadores desse passeio, juntamente com a Roda Aventura, a JN City Covers também, como eu disse há pouco também, o motoclube, os Lobos da Neve, e tinha mais dois, se não me engano, que eu agora não sei de cor, mas eu depois também vou, quando editar o vídeo, também vou deixar aí na descrição quem é que eram os outros patrocinadores. Depois então, à uma e meia, tivemos esse almoço convívio, lá todos num pavilhão, onde depois sorteámos lá alguns prémios, e brindes também, e deu-se por encerrado o passeio por volta das três, mais ou menos da tarde, e depois viemos todos seguidinhos até o Porto. Este ano também íamos a organizar, aqui o segundo EMH, era o de 2020, mas não deu para organizar, toda a gente sabe, por causa desta situação do Covid, da pandemia, não deu para organizar, ia ser no Poço das Brocas, se não me engano, mais uma vez, não me lembro direito, mas caso não seja esse, eu depois vou deixar aí também no vídeo, aí a descrição, de onde é que era o de 2020. Este ano agora, também, se calhar, já não vai ser possível, porque não dá tempo para organizar, já o primeiro a gente demorou meses para organizar, para tudo correr bem, por norma, os comentários foram agradáveis, foi tudo bem organizado, ninguém se perdeu, ninguém se aleijou, ninguém ficou para trás, foi tudo ali nos timing certos. Por isso, este ano, se calhar, também já não vai ser organizado, vamos ver se para o ano 2022, se dá para organizar aí o EMH 2022. Agora, vou ali então com o Alexandre, ali perto da Trofa, tratar de uns assuntos para o grupo dos Anos Sexistas, e deixo-vos aí, com as fotografias, e com alguns vídeos que foram realizados aí no EMH 2019, à Serra da Estrela. E aí E aí Baby won't you let the light shine through For you Baby won't you let the light shine through 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 Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through Baby won't you let the light shine through Baby won't you let the light shine through For you I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby let the light shine through Baby won't you let the light shine through Baby won't you let the light shine through But it's no use But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby let the light shine through If you believe it's true If you believe it's true Baby won't you let the light shine through For you For you For you For you Se inscreva no canal. 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 Espero mais uma vez que esteja tudo bem com vocês. Se continuem a proteger e a gente vê-se no próximo vídeo. Ok? Não se esqueçam de subscrever o canal. Façam like se assim o acharem e a gente vê-se no próximo vídeo. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.